Sem dúvida de cabeça erguida e muito orgulhosa do que a gente desempenhou como equipe, o espírito que a gente colocou dentro de campo, a luta, a garra, a determinação, isso não faltou para a nossa equipe. Então a gente não conseguiu o objetivo, mas de alguma maneira a gente vem retribuindo com tudo isso o carinho que a gente recebe do povo brasileiro, as mensagens, a torcida. E pede aqui que continue junto com a gente, porque não acaba por aqui, a Copa do Mundo para a gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já. Muita gratidão por tudo que eles demonstraram, pelo carinho que eles demonstraram com a nossa seleção. O povo brasileiro é isso, é muito amor, é muita emoção e eu desejo tudo de bom para a nossa nação e agradeço muito pelo apoio.